Que parte 3? Qual é o com bandeira? Véu. Tem o Bandeira Piroi, véu. Bandeira Bicolor, véu. Bandeira Zebra, véu. Aqui nós temos a cara palhaço, cói. Ouro, cói. A cara negra. Como é que estão bonitos? A cara já grandes, ó. Que é o aquário de anabantídeo. Tricogaster Marmorato, Tricogaster Ouro, Tricogaster Leri, Tricogaster Rosa, Peixe Vidro, Coridora Gossei, Polisa Azul, Polisa Lália. Uma veja se inspira, um filhote que eu botei aqui. Polisa Mel. Bastante Mexerica Ouro, ó. Estão muito bonitinhas as Mexerica Ouro. Aqui, Purimatops, esse tipo de cardônia aqui, muito bonitinho, diferente. Biotodoma Cupido, pequenininho, ó, filhote. Dianema. Acaracói, filhote. Carajamireze Electric Blue. Balão, balão não, aqui tem véu e tem comum. Acarabandido. Acaraplátino, pequeno. Mais melanotênia maçã. Tetra do Congo. Coridora Burguese, Coridora Super Schwartz. Mato Grosso, Curvíceps. Já ia esquecendo aqui, ó. Bela Notenha Bozemane. Chegou ontem, tá muito bonita também, ó. Bozemane. Coridora Albina. Mato Grosso, Véu. Tetra Pinguim. Tetra Pinguim Balão. Ramirez de Ouro, comum. Coridora Puntactos. Ó, Titeia Albino. Titeia Albino. Ouro. 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 Ouro.